Olidec, cozinhas e armários embutidos com 42 anos de tradição. O Olívio quando começou era pequenininho, era bem pequenininho, tá? E ele dá garantia até o ano? 2001. Ou seja, 5 anos de garantia. Exatamente. Como é que você faz isso? Fazemos porque acreditamos no produto, fazemos de acordo pra não ter problema. Não tem problema? Não tem problema. Se estragar um puxador? Trocamos. Uma dobradiça? Trocamos. Qualquer tipo de defeito na porta? Todos atendendo normalmente, sem nenhum problema. Sem problema nenhum? Sem problema nenhum. Olha, vou te mostrar alguns exemplos, vem pra cá com a Shop Lent. Passa aqui, esse aqui é o showroom de Moema, é muito bonito e muito grande. Então você vai passando com a Shop Lent, são mais de 20 modelos de cozinha. Vou te mostrar aqui um exemplo, olha. Aqui, Olívio, a parte superior, o metro linear tá saindo? R$190,00 o metro linear. Colocado. Colocado. Exato. Agora melhora a forma de pagamento, vem cá. 5 vezes? Sem juros. Uma mais? Uma e mais 4 sem acredit. Sem juros. Aqui embaixo, a parte inferior. R$270,00 o metro linear também colocado em 5 vezes. 5 vezes? 5 vezes. Agora pega a Shop Lent que a gente vai te mostrar um armário. Vai por aqui, ó. Você vai por aqui, vai passar, você vai vendo mais opções de armário. Aqui, olha, esse aqui que tem cerejeira, hein? Esse aqui é melanina bege com móvel. Muito bem, ó. Aqui um branco super bonitão. Você vai virar aqui, vai vir um de espelho, vou mostrar a todo mundo. Já que é Natal, Will, aproveita. Dá um tchauzinho pra mamãe, vai. Última chance. Já chega. Olha aqui, ó aqui, um armário, tá? Esse aqui em mogno, certo? Em mogno, cerejeira, branco ou bege. Pode entrar, vai fundo. Saindo quanto? Um metro quadrado aqui. R$258,00 o metro quadrado com um componente por metro. Por metro. Exato. R$258,00 o metro quadrado com cinco vezes centímetros. Boa, Lívia. Agora vem pra cá e é o seguinte, convidando você pra chamar um orçamentista, porque o orçamento é na faixa, não é, Lívia? É de graça. Não paga nada. Não paga nada, sem compromisso. Pessoal especializado e vai aproveitar o espaço que você tem super bem. Olha, endereços. Avenida Paz de Barros, 1701 na Moca. Avenida Ibirapuera, 3303 em Moema. É essa loja aqui. E no Shopping Mapping ABC em Santo André. Endereços que abrem aos domingos. Decor Center Saúde e Shopping Móveis Castelo Branco Tamboré. Pra chamar um orçamentista, Lívia? 536-0606. Fala de novo. 536-0606. Polidec.